Olá, galerinha do segundo... Ai, eu sempre confundo da segunda série. Como planejado no nosso drive, a gente começa, nessa semana, ó, descabelado, nessa semana os conteúdos relacionados à meta 3. Então, veja, no nosso módulo 10, que é o que nós estamos, no capítulo 29 e 30, nós vamos falar sobre a biotecnologia e os avanços da mesma. Finge que vocês não estão vendo o meu cabelo. Bom, enfim, então, em relação à biotecnologia, é uma coisa que cada vez se sabe mais, se reconhece mais. Aliás, tem um seriado na Netflix chamado Seleção Artificial, muito interessante, que trata de um gene chamado CRISPR, que aí é uma discussão da utilização dele ou não. Recomendo aí vocês darem uma olhadinha. Mas qual é o histórico da biotecnologia? O homem, ele sempre quis criar. A partir de coisas já existentes, coisas novas. Então, e ele sempre quis selecionar coisas melhores para a sua própria utilização. Então, como diz aqui na apostila, na página 6, na primeira página que se inicia, o melhoramento genético é algo que vem de muito, muito tempo atrás. Essa mistura entre o que há de sequência genética de uma espécie em outra espécie, por forma de enxertos, por exemplo, ou de injeção de sêmens, né? Então, uma reprodução assistida é algo que é muito mais antigo do que se parece. Mas hoje é mais calculado, é mais direcionado. E continua discutindo ali que isso gerou problema em relação a patentes, né? A quem descobriu isso? A quem deve... O organismo pode ser patenteado? Uma planta, um animal pode virar uma propriedade do ser humano? Tem essa uma discussão mais filosófica. Na página 7, eles estão falando sobre os primeiros organismos modificados, que, lógico, vai ser uma bactéria, porque é um organismo mais simples. E, além disso, procarionte e ainda com DNA circular. Então, o gênero pneumococcus foi o primeiro a ser estudado, porque eles percebiam que tinham linhagens não patogênicas, ou seja, que não eram nocivas, não faziam mal à saúde, e linhagens patogênicas. E percebeu-se que aquelas que não eram patogênicas se tornavam patogênicas, aumentando a resistência a medicamentos ou mesmo aos sintomas da doença, porque provavelmente havia uma transferência no material genético. Para que essa que não era até então patogênica, começasse a expressar algo que a tornasse agora nociva à saúde humana. E aí começou-se a estudar as formas de reprodução das bactérias. Então, a primeira delas, vocês estão vendo aqui, a gente chama de transformação. É quando a química do próprio meio externo, essa bactéria, ela insere no seu plasmídeo, no seu DNA circular, e isso, claro, que promove uma mutação, sem que haja uma reprodução propriamente dita, embora muitos configurem essa reprodução como sexuada, porque está mudando o DNA. Aqui nós temos uma transdução, transdução um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, ele vai injetar o seu material genético, esse material genético do vírus acaba indo para a bactéria, a bactéria começa a codificar o gene do vírus. E aqui seria a chamada conjugação. Então, as bactérias alinham, eu quero aparecer, as bactérias ligam-se suas membranas plasmáticas e passam esse material genético a partir desse espaço, trocando, então, o material. Aí, esse moço, chamado Chakrabah, ele desenvolveu uma bactéria transgênica que conseguia clivar, ou seja, quebrar o petróleo de uma forma mais eficaz. Então, olha lá, ele selecionou bactérias que degradam o petróleo. Ele fragmentou, ou seja, quebrou e centrifugou as bactérias para retirar o DNA de interesse. Aplicou essa fração de DNA em uma outra cultura de bactérias contendo pseudomonas. Nisso, faz o banho-maria para absorver melhor esse fragmento novo, faz esse gelo para se ligar melhor e, no final, ele tem uma nova linhagem de bactérias que agora tem esse DNA fragmentado e que degrada melhor esse petróleo. Para que haja esse fragmento do gene exato que você quer expressar, existem um conjunto de enzimas chamadas enzimas de restrição e DNA ligase. A enzima de restrição funciona como uma tesoura. Ela vai quebrar exatamente o fragmento que você sabe que vai começar a codificação do gene. E a DNA ligase, ela vai ligar esse fragmento no DNA que já existe no organismo, a partir da sequência que já existe no organismo. Então, olha lá. Quando você junta trechos de espécies diferentes, você tem esse DNA recombinante. Então, aqui é o exemplo. Eles tinham uma escrita coli resistente a um produto e outra resistente a outros produtos. Fragmenta o DNA de interesse de resistência de cada uma dessas espécies através da enzima de restrição, liga através do DNA ligase, faz aquele mesmo processo de aquecimento e resfriamento e a partir daqui você tem a produção de um gene que é mais resistente, que confere mais resistência porque tem o conjunto dessas duas resistências desses DNAs. Aqui a comprovação também. E aí, em 1973, eles conseguiram colocar o gene de um anfíbio na bactéria, portanto, é um organismo transgênico, não é só entre espécies, é entre gêneros. Você pega uma bactéria, pega um anfíbio, são gêneros diferentes. É isso que acontece também na bactéria produtora de insulina, por exemplo, da insulina humana que hoje a gente usa muito na engenharia. Então, um organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado. E essa técnica aqui é uma que eu comentei nas revisões. Lembra lá naquela atividade da paternidade. Então, você tem uma placa que contém um gel. Nesse gel é passada uma carga elétrica, porque ele tem dois polos. O DNA, lembrando, tem o polo negativo por conta do fosfato. Sempre a carga corre do negativo para o positivo, porque são cargas contrárias, que nem uma pilha. Se a enzima de restrição corta um fragmento pequeno, esse fragmento vai ser mais leve, então ele vai correr mais distante da placa. Se a enzima de restrição tem um fragmento maior, ele vai ser mais pesado, mais denso. Então, ele não corre muito essa placa. E como que você sabe essa diferença de peso molecular? Você compara com algo que você já conhece. Isso é sempre feito. Sempre, sempre, em qualquer experimento é feito isso. Então, você pega algo que você desconhece para comparar com algo que você já sabe o resultado. E a partir dali, você mais ou menos vai ver quais bandas são aí relacionadas. ele vai falar sobre um crime que foi desvendado e que hoje é desvendado com muita facilidade através dessa comparação de bandas do DNA. Então, você tem a vítima e você tem o criminoso, digamos assim, e você tem um segundo suspeito. Você vai comparar as bandas desses dois suspeitos com as bandas que tem, que tinha nessa vítima. Aquele que der mais metes vai ser caracterizado como o potencial réu. Falei bonito, né? Esse é o início. O que vocês têm que aprender disso tudo é que recombinar é pegar algo que pode ser de uma espécie para outra espécie ou de gêneros diferentes. Quando eu falo de organismos transgênicos, eu estou entre genes diferentes. Gêneros, desculpa, diferentes. Certo? Vamos continuar a partir daqui, então.